Atenção. Atenção. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar Frente a Frente de Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é quinta-feira, vinte e cinco de junho de dois mil e vinte. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de trinta e cinco emissoras ligando o Nordeste do litoral sertão à cabeça de rede. É a RIT cento e três vírgula UFM no Grande Recife. A produção de Austin Luiz e a sonoplastia de Aldo e Júnior. Quem gosta de política, fica aqui com a gente até as dezenove horas. RITITURIAL Bom, minha gente, em plena noite do São João, terça-feira passada, o Senado aprovou já em dois turnos a mudança da data das eleições municipais de quatro de outubro para quinze de novembro, o primeiro turno e vinte e nove de novembro, o segundo turno. A votação foi bem folgada. Poucos senadores se manifestaram contra, entre eles, o líder do governo no Senado, o pernambucano Fernando Bezerra Coelho, que prefere que a eleição seja de fato realizada em quatro de outubro. Foi uma votação rápida, em uma noite, já os senadores votaram os dois turnos para remeter a Câmara dos Deputados, a quem cabe a palavra final. Como se trata de uma PEC, proposta de emenda constitucional, a Câmara, como o Senado, tem que votar também a matéria em dois turnos. E, para ser aprovada, tem que ter o apoio e o voto de trezentos e oito deputados, no mínimo. É um número complicado, difícil de ser atingido, sobretudo quando se trata de uma matéria muito polêmica. O que está em jogo? Está em jogo realizar a eleição com quarenta dias após a data formalmente marcada com base no que reza a Constituição brasileira, 4 de outubro. Nós estamos enfrentando uma pandemia, a pandemia do coronavírus. O vírus do corona, que provoca a gripe da covid e, consequentemente, uma infecção muito grave nos pulmões, ela está em estágio crescente dos grandes centros urbanos para o interior. Aqui mesmo, em Pernambuco, nós estamos assistindo, inclusive foi comentário do meu blog hoje, na minha coluna, o lockdown decretado pelo governador Paulo Câmara em Caruaru, na cidade de Bezerros. Vêm notícias também de Serra Talhada e ali a situação parece muito grave também. E afogados da engazeira no Pajaú, além de Petrolina, no sertão do São Francisco. No caso de Petrolina, eu vi um vídeo do prefeito Miguel Coelho dizendo que a incidência maior ali se dá entre os presidiários, a contaminação dos detentos. Bom, cada caso é um caso, mas isso nos remete ao raciocínio de que se estamos numa linha crescente, numa curva ascendente, isso significa dizer que entramos em julho, que separa os candidatos das convenções no mês seguinte, que é em agosto, sem ter a exata noção de que essa curva vai ficar descendente e de que essa pandemia vai sumir das preocupações do povo brasileiro. Não é assim. Como eu disse, o que estava sendo observado nos grandes centros está agora concentrado no interior. E a eleição é municipal, ela envolve o voto para prefeito e para vereador. Ela atinge todos os municípios brasileiros. E esses municípios estão começando a sentir na pele agora para avaler os efeitos dessa pandemia. Que a gente sabe que enquanto não vier a vacina, ela vai ficar de forma descontrolada. E se ela ficar descontrolada durante o período da eleição, nós vamos ter por aí um quadro de uma abstenção altíssima nesta eleição. Porque ninguém vai querer sair de casa, estando no isolamento social, para votar nas eleições. Aliás, o povo não está nem pensando em eleição. Mas a eleição é preocupante, porque o Congresso não quer prorrogar o mandato dos atuais vereadores e prefeitos. O Senado foi na frente e já quis marcar uma nova data, já que não, já marcou uma nova data para 15 de novembro, mas essa data não vai ser mantida pela Câmara dos Deputados. O Centrão, que tem mais de 200 votos na Câmara, já se manifestou que não quer o adiamento da eleição, que vai votar para derrotar a proposta do Senado e assim, consequentemente, manter o calendário da eleição realizada em 4 de outubro. O fato em si, e eu vou repetir aqui, já disse isso várias vezes, é comentário meu, é opinião minha, não estou defendendo prorrogação de mandatos, o que eu estou dizendo é que o clima no Brasil, o ambiente no Brasil é muito ruim para se fazer. Uma eleição que não teremos campanha eleitoral, a não ser pelas redes sociais, pela internet. Fica muito difícil. Vai ser uma eleição atípica, que a população não vai se envolver, que não vai ter o debate municipal, não vai ter o confronto de ideias, e era melhor não ter esta eleição. Que fosse adiada para o ano que vem, ou a coincidência das eleições de 2022, o fato é que insistir nesta eleição este ano é um crime eleitoral, é um suicídio, é uma irresponsabilidade. Se fosse a eleição dos deputados e senadores, que eles teriam que estar nas suas bases visitando prefeitos e vereadores, com certeza eles já teriam adiado essa eleição, já teriam marcado para 2021. Mas a eleição, paciência, é dos vereadores, é dos prefeitos, que não tem o poder de voto e de decisão no Congresso Nacional. Eles dependem da boa vontade dos senadores e deputados federais para alterar, para mudar essa data e mudar o ano de 2020 para 2021. Vai ser uma eleição, digamos, seja lá o que for, salve-se quem puder. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade. Magno Martins, falou, tá falado, Magno Martins, falou, tá falado, Magno Martins. Magno Martins.